Quando eu preciso Ele me ouve, me atende É fiel, não me esqueceu Vai me ajudar Companheiro, melhor amigo Deus verdadeiro, maior abrigo Maravilhoso, leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entro até em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que Ele me acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Se tu precisas Chame por Ele Ele te ouve Te atende É fiel Manda um anjo Pra te guardar Companheiro, melhor amigo Não está só Vai com você Seu nome é Jesus Leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entro até em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que Ele me acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Alegra a minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entro até em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que Ele me acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Não, não tem tempestade Que Ele me acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Esse Deus é tremendo Eu era o culpado E o inocente Morreu por mim Os erros eram meus Mas minhas culpas Levou sobre si As marcas do pecado As marcas do pecado Estavam em mim As feridas foram nele Nele Mas por me amar Minha história O endereço Nesta hora fez mudar O inferno O inferno tinha aberto Suas portas Esperando meu fracasso Mas o sangue Foi a chave da vitória Abriu as portas da glória E me fez um vencedor E o sangue E o sangue purifica A nova alma Desfaz a força do pecado O sangue de Jesus O inocente Nele foi purificado Eu era o culpado E o inocente Morreu por mim Os erros eram meus Mas minhas culpas Levou sobre si As marcas do pecado Estavam em mim As feridas foram nele Mas por me amar Minha história O endereço Nesta hora fez mudar O inferno Tinha aberto Suas portas Esperando meu fracasso Mas o sangue Foi a chave da vitória Abriu as portas da glória E me fez um vencedor E o sangue Purifica A nova alma Desfaz a força Do pecado O sangue De Jesus O inocente Nele foi purificado O inferno Tinha aberto Suas portas Esperando meu fracasso Esperando meu fracasso Mas o sangue Foi a chave Da vitória Abriu as portas Da glória E me fez um vencedor E o sangue Purifica A nova alma Desfaz a força Do pecado Sangue Sangue De Jesus O inocente Nele foi purificado Sangue Sangue De Jesus O inocente Nele foi purificado Sangue Além dos rios e montanhas Existe um lugar Existe um lugar Que preparado Por Deus Me espera Aonde 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 não há dor Não há choro As ruas As ruas ali são feitas De ouro Uma cidade Uma cidade linda Preparada Para mim Aqui tem luta Tem choro Tem canto Tem dor Todo rumo Todo rumo Que tomo É difícil Demais Sem solução Nem solidão Machuca o coração Mas quando eu voar Para além daqui Alçar meu voo Ao paraíso Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Nos braços eternos de Deus Irei descansar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Além dos rios e montanhas Eu irei morar Aqui tem luta Tem choro Tem canto Tem dor Todo rumo Todo rumo Que tomo É difícil Demais Sem solução Nem solidão Machuca o coração Mas quando eu voar Para além daqui Alçar meu voo Alçar meu voo Ao paraíso Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Nos braços Nos braços eternos de Deus Irei descansar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vão voar Vão voar Vão voar Vão voar Vão voar Val-voar Vão voar Vão voar Vão voar Tem horas amargas Momentos difícils Para gente Passar Parece que o mundo inteiro Sobre a cabeça Vai desabar Parece que o céu fica longe Nossa oração Deus não vai ouvir Parece que a nossa estrada fica tão difícil para prosseguir Parece que não tem saída, pode nesta hora o crente até chorar Parece que um grão de areia se transforma em um de vírus abatão Mas só parece em todo momento Deus está contigo Já passei por isso, ele esteve comigo Não te abandona, não nos deixa só Deus é tremendo, ele tem a força, dele é o poder Deus não teme a guerra, tudo pode fazer Deus já não acerta pro crente vencer Mas só parece em todo momento Deus está contigo Já passei por isso, ele esteve comigo Não te abandona, não nos deixa só Deus é tremendo, ele tem a força, dele é o poder Deus não teme a guerra, tudo pode fazer Deus já não acerta pro crente vencer Deus é tremendo, ele tem a força, dele é o poder Deus não teme a guerra, tudo pode fazer Deus já não acerta pro crente vencer Deus já não acerta pro crente vencer Deus já não acerta pro crente vencer Espere pitched Na jornada onde vou E por onde eu andei Sempre acreditei Que falta um pouco só Foi E é difícil o caminho, entre pedras e espinhos, onde passo, onde passei, mas eu sei, irmão. Falta só mais um pouquinho, falta só mais um pouquinho, pra chegarmos no eterno ar, falta só mais um pouquinho, não desista de caminhar, falta só, falta só mais um pouquinho. E foi, e é difícil o caminho, entre pedras e espinhos, onde passo, onde passei, mas eu sei, irmão, falta só mais um pouquinho, falta só mais um pouquinho, pra chegarmos no eterno ar, falta só mais um pouquinho, não desista de caminhar, falta só mais um pouquinho, falta só mais um pouquinho, pra chegarmos no eterno ar, falta só mais um pouquinho, não desista de caminhar, falta só, falta só mais um pouquinho, 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 um pouquinho. Muitas vezes na estrada da vida, se torna difícil pra gente passar, o inimigo coloca barrer, na estrada inteira, pra desanimar. Mas se olharmos por cima dos montes, verás no horizonte uma luz a brilhar, se clamar ao senhor dos exércitos, ele está por perto, você vencerá. Jesus é contigo, ele é seu amigo, por você fará o impossível, se preciso for. Por você batalha, não cansa, não falha, em Jesus você é mais que vencedor. Por você batalha, não cansa, não falha, em Jesus você é mais que vencedor. Se com Cristo você caminhar, nunca mais vai parar, nem olhar para trás, colocando suas mãos no arado, sem olhar pros lados, o inimigo é sagrado. Se o inimigo se levantar, é só aclamar, é só aclamar o nome Jesus. Jesus é contigo, ele é seu amigo, por você fará o impossível, se preciso for. Por você batalha, não cansa, não falha, em Jesus você é mais que vencedor. Jesus é mais que vencedor. Jesus é contigo, ele é seu amigo, por você fará o impossível, se preciso for. Por você batalha, não cansa, não falha, em Jesus você é mais que vencedor. Eu mais que vencedor. Eu mais que vencedor. Eu mais que vencedor. Eu mais que vencedor. Olha já meu coração. Eu mais que vencedor. Eu mais que vencedor... Eu mais que vencedor. Agora tem uma palavra, não falhe o que vencedor. Eu mais que vencedor. Seu amor é coisa que ele não esquece. E jamais vai esquecer um filho seu Ele sabe, ele conhece a tua dor O que passa, o que sente, o teu coração Mas hoje põe o fim no sofrimento Ele é Deus e esse Deus não te esqueceu Deus não te esquece, não Jamais deixou de andar contigo Na longa estrada, no caminho Quem todo o tempo esteve com você Deus não te esquece, não Jamais andarás sozinho As marcas da estrada, os passos do caminho Era um delicando carregado em seus braços Você Ele sabe, ele conhece a tua dor O que passa, o que sente, o teu coração Mas hoje põe o fim no sofrimento Ele é Deus e esse Deus não te esqueceu Deus não te esquece, não Jamais deixou de andar contigo Na longa estrada, no caminho Em todo o tempo esteve com você Deus não te esquece, não Jamais andarás sozinho As marcas da estrada, os passos do caminho Eram dele quando carregava em seus braços Você Eu não te esquece, não te esquece, não te esquece Não te esquece, não te esquece, não te esquece E fazer vencer Quando ela vier Levante a cabeça Siga em frente, não desista não Encare com firmeza, não está só nesta peleja Está contigo Está contigo, Deus te abra Que luta Que guarda Não tenha medo Estar seguro Em suas mãos Quando ela vier Não desista não Seja vencedor Por maior que seja Por maior que seja a luta Bem maior é Deus Pra te ajudar Pra te fazer vencer Quando ela vier Levante a cabeça Siga em frente Não desista não Encare com firmeza Não está só nesta peleja Está contigo Está contigo Está contigo, Deus te abra Que luta Que guarda Não tenha medo Está seguro Em suas mãos Quando ela vier Levante a cabeça Siga em frente Siga em frente Não desista não Encare com firmeza Não está só nesta peleja Está contigo, Deus te abra Que luta Que luta Que guarda Não tenha medo Está seguro Em suas mãos Não tenha medo Não mettapatras É quem é E se conhece Encontro E se conhece Deal O Crente busca quando pede e quando ora, tem poder, tem um são revestido e está da glória. O Crente busca quando pede e quando ora e no céu está ligado, tem resposta, tem vitória. E desse jeito vai, não tem barreira, não, não tem derrota, E desse jeito vai, não tem barreira não, não tem benota Tem a chama que aquece o coração em Deus Vem, abre as portas, vem e abre as portas O crente quando busca, quando pede, quando ora Tem poder, tem unção, revestido, está da glória O crente quando busca, quando pede, quando ora E no céu está ligado, tem resposta, tem vitória O crente quando busca, quando pede, quando ora Vence o choro, vence a luta, vence a guerra e o inimigo O crente quando busca, quando pede, quando ora E no céu está ligado, tem resposta, tem vitória E desse jeito vai, não tem barreira não, não tem benota E desse jeito vai, não tem barreira não, não tem benota Tem a chama que aquece o coração em Deus Vem, abre as portas, vem e abre as portas E desse jeito vai, não tem barreira não, não tem benota E desse jeito vai, não tem benota Vem, a chama que aquece o coração em Deus Vem, abre as portas, vem e abre as portas O crente quando busca, quando pede, quando ora O crente quando busca, quando pede, quando ora Tem resposta, tem vitória Vem, abre as portas, vem e abre as portas Filho, tenho visto o sofrimento Os meus olhos estão te vendo Não me esqueci de ti Não pense, filho, que te abandonei Eu jamais te esquecerei Por favor, não fique assim Eu sei o que você está passando Até as horas que passa chorando No seu quarto amigo na mão Você precisa crer que eu não te esqueci Sou teu Deus e estou aqui Podes confiar em mim Você não é o ungido filho pra perder Se eu sou maior e estou com você Basta ter fé e acreditar Que essa tempestade, esse vento forte Essa nuvem negra logo vai passar As portas vão se abrir O mar vai se acalmar E todo o inferno tem que ecoar E por você eu faço até o sol parar Tremo o céu e terra pra te abençoar Não tem inimigo, pois eu sou contigo Sou grande Jeová Eu sei o que você está passando Até as horas que você está passando Até as horas que passa chorando No seu quarto amigo na mão Você precisa crer que eu não te esqueci Sou teu Deus e estou aqui Podes confiar em mim Você não é o ungido filho pra perder Se eu sou maior e estou com você Basta ter fé e acreditar E essa tempestade, esse vento forte E essa nuvem negra logo vai passar As portas vão se abrir O mar vai se acalmar E todo o inferno tem que ecoar E por você eu faço até o sol parar Tremo o céu e terra pra te abençoar Não tem inimigo, pois eu sou contigo Sou o grande Jeová Sou, sou o grande Jeová Sou, sou o grande Jeová A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL